Oi pessoal, muito boa noite! 7 horas 38 minutos dessa sexta-feira, 24 de março. Chegou a hora, chegou a hora da criançada se divertir com a chegada do Coelhinho da Páscoa aqui no Jaú Shopping, o seu centro de compras para Jaú e região. E a partir de agora você pode sentar com a criançada, aí assistir, aproveitar esse espetáculo que começa agora e você acompanhar na íntegra, na central, no Acorda e na página do Jaú Shopping oficial. Lembrando, Jaú Shopping é o maior centro de compras da nossa região. Aproveite essa Páscoa, aliás, aproveite as lojas de chocolate, incluindo o Cacau Show e muito mais, para fazer as suas compras de Páscoa. Música 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 E esse show que começou agora há pouco, está marcando a expectativa da chegada do Coelhinho da Páscoa no palco aqui da área de eventos do Jaú Shopping, o seu centro de compras, o maior centro de compras da nossa região. É uma apresentação para entreter as crianças e em breve, já já, você vai acompanhar ao vivo aqui com a gente, o Coelhinho da Páscoa chega para continuar o show e depois atender todas as crianças. Você está vendo aí nas imagens do Lucas Nardo, estão todas inclusive com as orelhinhas do Coelhinho da Páscoa. Música 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 Boa noite pessoal, boa noite crianças, quem aí está animado? Música Música Nós somos os ajudantes do Coelhinho, quem vem aqui que é o Coelhinho da Páscoa? Música 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 Nossa, que animação, eu acho que o Coelhinho da Páscoa vai gostar, hein? Vamos lá, eu quero ver se vocês continuam com essa animação dançando junto com a gente, tá bom? Vamos lá Música E vai se criando esse clima de expectativa entre as crianças, bacana, e vai chegando o pessoal, vai chegando, aliás você que está chegando na live, Se você quiser contar pra gente de onde você é, fique à vontade, de onde você está acompanhando, eu volto a te lembrar, venha passar a sua Páscoa no maior centro de compras da região, a Páscoa do Jaú Shopping. Tem várias, diversas lojas pra você, você vai adorar, você que não conhece, você da região, venha, venha pro Jaú Shopping e já já o Coelhinho da Páscoa chega pra alegrar essa dezena de centenas de crianças, centenas de dezenas que estão aqui aguardando a chegada do Coelhinho da Páscoa. A gente ao vivo com duas câmeras aqui no centro de eventos, no espaço de eventos do Shopping Território, do Shopping, do Jaú Shopping, perdão, mostrando pra você, e as imagens aéreas feitas agora há pouco, a gente mostrando tudo pra você, essa expectativa pra chegada do Coelho da Páscoa aqui no Jaú Shopping. O Jaú Shopping, pra você que não sabe, viu aí nas imagens aéreas, fica aqui na Avenida, é conhecida como Avenida do Shopping, não tem nem como, aqui na Avenida do Torquenzinho, próximo ao Parque do Rio Jaú, ao Cartódromo de Jaú, pra você que mora na região, venha. Enquanto isso, continue acompanhando o show pra chegada do Coelho da Páscoa. enzo e na Avenida do Coelho. Põe o pézinho pra frente, põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pra frente, põe o pézinho e adoro Põe a cabeça pra frente, põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente, põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pra frente, põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pro lado, põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pro lado, põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pro lado, põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pro lado, põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pro lado, põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pro lado, põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pro lado, põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pro lado, põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pro lado, põe o pézinho pro lado Música Será que agora, viu, o Boni está tão confuso, vamos acompanhar o que a ajudante do coelhinho disse Agora sim o coelhinho vai gostar, hein, mas eu acho que ele precisa de mais uma ajuda, eu acho que não vai vir um coelhinho não Eu acho que vai vir mais uma companheira junto com ele, hein E para essa companheira vir junto, a gente precisa de mais animação, vamos dançar mais umas musiquinhas antes dele chegar Quem está animado? Vamos dançar Música E parece que agora, com a animação da criançada Foi anunciado que não é só o coelhinho da Páscoa quem vai chegar Talvez a coelhinha da Páscoa chegue junto Porque a criançada está animada, hein E na expectativa Música 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 A criança está animada A coluna dos pais e das mães amanhã É só Dorflex amanhã Esta magia Eu estou em qualquer lugar Em alegria E quando eu vou pular Pula pra soar E não se cansa Por a pena me dar no ar Vamo pular Eu preciso pular Vamos pular Eu preciso pular Eu preciso pular Eu preciso pular seem to12 Não sei onde ouvi Estamos ao vivo, direto do maior centro de compras da nossa região, o Jau Shopping, que hoje traz a chegada do Poelhinho da Páscoa. A gente acompanhando, pede desculpas inclusive, você que já está relatando, que está travando, a gente tem conhecimento disso, a gente está fazendo toda a transmissão simultânea, utilizando a rede de dados móveis, o que acaba atrapalhando um pouco, já que tem muita gente aqui também. Mas caso aconteça algum problema, pode ter certeza, você vai ver esse vídeo na íntegra, em alta qualidade, com o padrão central da notícia sempre. Será que agora vem o Poelhinho da Páscoa? Os ajudantes saíram, acho que agora ele chega, hein? Só em mais personagens, apresenta em 5, 4, 3, 2, 1... E aí vem, chega o Poelhinho da Páscoa e a Poelha da Páscoa no espaço de eventos do Jau Shopping. Páscoa e o Poelhinho da Páscoa Nanol, descovar no Tula da Páscoa ako Ruiz da Páscoa no espaço de uma quad barrel com um pontinho do Jau Shopping. Vou sentando rapidinho Balançando meu rapinho Nas orelhas baixadinha Pra esconder o seu cestinho Bate, bate os pezinhos Pra chamar o coelhinho Vou deixando as peguadinhas Pra você achar seu mundo Sou coelhinho, pulo, 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 pulo sem發 Sou coelhinho, pulo, 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 no seu mar Sou coelhinho, pulo, 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 pulo sem發 Sou coelhinho, pulo, 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 do seu lugar Vem comigo, põe a mão na cintura e põe a chão aqui comigo Vamos lá, criançada, põe a cor rapidinho Tô soltando rapidinho, balçando o meu rapinho Traz orelha em faixadinha, presta o meio do seu sexinho Mante, mate, assim brancinhos, pra chamar o suelhinho Como chama as pegadinhas, pra você achar seu video Soccolinho, pula, 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 para Soccolinho, pula, 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 ai tachturna Soccolinho, pula, 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 secar Soccolinho, pula, 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 ai tachturna Sous-titrage ST' 501 Tá aí então o coelhinho e a coelhinha da Páscoa chegando oficialmente Marcando o início desta data comemorativa no Jaú Shopping O seu maior centro de compras da região Aliás, aqui a Páscoa é completa, tem para todo mundo Estão fazendo, estão chegando agora, estão dando tchau Tem mais música? Você acompanha, é claro Vamos que vamos, estão acertando Mas o que importa é a interação com as crianças Eu estou bem aqui no fundo da parte de eventos Desse espaço de eventos aqui do Jaú Shopping E devo dizer, tem muita gente, muitos obviamente pais, mães Mas as crianças estão fazendo a festa, se divertindo aqui Não sei parar, só para ir, eu vou, eu vou, eu morro em outro lugar Amém? 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 E aí? Música 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 Te amo os velhos e pelos brancinhos de nosso luxê Eu sou coelhinho, sonho e assustado, porém sou loucosa Por uma cenoura já que com maior Eu pulo pra frente e pulo pra trás Porque eu tô valhona, sou forte demais Quando você mora, eu gosto de tudo Eu sou coelhinho, eu sou coelhinho Eu fui pra assustado, porém sou loucosa Por uma cenoura já que com maior Eu pulo pra frente e pulo pra trás Não viu cambalhota, sou forte demais Como uma cenoura com casca e pulo Eu sou coelhinho, eu sou coelhinho, eu sou coelhinho e a coelhinha da Páscoa Eu sou coelhinho, eu sou coelhinho, eu sou coelhinho, eu sou coelhinho e a Páscoa Eu sou coelhinho, eu sou coelhinho e a Páscoa Que cor eles têm? Açul, amarelo, vermelho também Açul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa Que cor eles têm? Um lobo, dois ovos, três ovos Assim, um lobo, dois ovos, três ovos Assim, um coelhinho da Páscoa Que cor eles têm? Açul, amarelo, vermelho também Açul, amarelo, vermelho também Lá, 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 lá Chegaram os coelhinhos da Páscoa E eles gostam de pular, de pular, de pular, de pular, de pular, pular, pular Chegaram os coelhinhos da Páscoa E eles gostam de pular, de pular, de pular, de pular, de pular, pular, pular E de pulinho em pulinho, os coelhinhos vão levando os alvinhos Que é bem, é bem, é bem, é bem, é bem E de pulinho em pulinho, os coelhinhos vão chamando os amiguinhos pra pular também Pula pra cá, pula pra lá, pula pra frente E pula pra trás, pula de lado, pula do outro Pula pra cá, pula pra frente Pula pra cá, pula pra lá, pula pra frente Pula pra trás, pula de lado, pula do outro Pula pra cá, pula de lado Pula pra cá, pula de lado Pula pra cá, pula de lado, pula do outro Pula pra lá, pula de lado Pula, 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 pula Pula pra cá, pula, pula, puro É o Jau Shopping, o seu maior centro de compras, proporcionando para a criançada a chegada do Coelhinho e da Coelhinha da Páscoa. E agora vai começar, vamos ver como é que vai funcionar, começou a fila, ou seja, já já vai começar a tirar foto com o Coelhinho e da Coelhinha da Páscoa. Acho que eles vão dançar mais uma música antes desse pequeno intervalo. Não, eles vão para o intervalo mesmo, eles vão para o intervalo rápido. Enquanto isso você vai vendo, olha lá, já estão com a criançada, já estão com a criançada ali e o pessoal começando a se movimentar para a fila. E aí Ó, sabe o que a gente vai aproveitar e fazer agora? É um milagre. A gente volta com o Coelhinho e a Coelhinha da Páscoa e volta aqui no palco do Jau Shopping, que é o seu maior centro de compras. Vão organizar e a gente volta rapidinho, quer ver só? Com o Coelho e a Coelha da Páscoa fazendo foto com a criançada. Falei que aqui é tudo rápido, é tudo milagroso e a gente segue mostrando para você a chegada do papai... Olha, eu estou com o Papai Noel da cabeça, meu Deus. Coelhinho da Páscoa, a Coelhinha da Páscoa. É que o Jau Shopping faz grandes eventos e vocês lembram que foi um sucesso também a chegada do Papai Noel ano passado. Agora é a vez do Coelho e da Coelha da Páscoa que vão começar a tirar foto com a criançada. Aliás, a criançada que está eufórica, fazendo uma fila enorme para poder tirar foto com o Coelhinho e com a Coelhinha da Páscoa. Vão receber presentes. A gente vai tentar mostrar para vocês tudo isso ao vivo, mostrando para vocês. Aê, a criançada fazendo suas fotos junto com o Coelho e a Coelha da Páscoa. E, viu, vou falar um negócio, a fila está grande, viu? A fila está grande, o pessoal está fazendo as fotos. E é tudo bem rapidinho. Aliás, tem o pessoal do Senac, o que a gente já agradece, inclusive. Agradece porque estão todos aqui fazendo fotos do evento. São cerca de 20 alunos do Senac fazendo as fotos daqui desse evento hoje. E a criançada aí fazendo foto, as fotos, com o Coelho e a Coelha da Páscoa. Você acompanha ao vivo. E a gente mostrando para você. O Lucas Jajá vai mostrar também a fila, agora que ele está ali no alto do palco. Ele vai mostrar para vocês como a fila está grande. É muita criança esperando para tirar foto com o Coelho e a Coelha da Páscoa. Como é que você chama? Miguel. O Miguel está esperando, vai tirar foto? Já tirou? Gostou? Não sei se eu vou tirar. Gostou do show? Gostei. Dançou? Ainda não, acabei de chegar. Ah, então está bom. Tchau. Tchau. E você, como chama? Maitê. Gostou de ver o Coelhinho e a Coelha da Páscoa? Sim. Vai depois lá tirar foto com ele? Sim. Então está bom, viu? Você já sabe o ovo que você vai ganhar? Não. Ah, mas quer um presente, não quer do Coelho da Páscoa? Sim, eu quero. Ai, Tia Betinha. Corre lá, viu amiga, né? Corre, Tia Betinha. Ah lá, está vendo só? A criançada segue fazendo foto. Ah, vem cá falar contigo. Como é que você chama? Bernardo. Como? Bernardo. Bernardo. Está gostando do Coelho da Páscoa, da Coelha da Páscoa? Sim. Dançou? Não. Não dançou? Não gosta de dançar? Mas vai lá depois pegar chocolate, né? Então está bom, obrigado, viu? Feliz Páscoa para você. Aí a criançada esperando, viu? A criançada está demais, viu? Viu? Todo mundo acompanhando. Os pais, é claro, aguardando também. Para esse momento com os filhos. O Lucas está percorrendo, mostrando para vocês a fila também da criançada. E mais uma vez, ressalto para você da região. Venha fazer a festa de Páscoa no maior centro de compras. Venha para o Jau Shopping. É aqui que você encontra tudo o que você precisa. As mais variadas lojas. Você encontra aqui no Jau Shopping. Eu sempre falo isso para você. Venha, pode vir. Tem para tudo e para todos. E nessa Páscoa nem se fala. Tanto que começando com o pé direito. Com o Coelho e a Coelha da Páscoa. Aqui no espaço de eventos. Espaço multiuso para eventos do Jau Shopping. Volto a dizer, o seu maior centro de compras. A criançada vai tirando foto e eu vou me despedindo de vocês. Fiquem bem. Boa Páscoa. E ó, volto a insistir para você porque vale a pena. Vem para o Jau Shopping. O Jau Shopping tem tudo o que você precisa. Com a melhor qualidade no mesmo lugar. Ar-condicionado. Estacionamento gratuito. E tudo, tudo o que você pode esperar de um Shopping de verdade. O Jau Shopping te espera de segunda a segunda. E eu também. O Jau Shopping tem tudo o que você precisa. E o Jau Shopping tem tudo o que você precisa. E o Jau Shopping tem tudo o que você precisa. O Jau Shopping tem tudo o que você precisa. E o Jau Shopping tem tudo o que você precisa. E o Jau Shopping tem tudo o que você precisa. Obrigado.